Eu peino atlântico de bade Pra ver os capirães Mas lá o tempo se faz Mas nós tem a mãe Hoje é só Juliette Art Final de semana Começa em Brasília Termina em Angra Descontrolimo, tem que me derrosa, é open bar Aqui não tem wi-fi, mas nós vamos navegar O Aquaman tá diferente, perdeu a postura Te lança na mão e peça na cintura Não pula não, que te mata em tubarão É a aberta da sereia, bate junto com o gravão Não pula não, que te mata em tubarão Mas sente o cheiro de longe, se tá na maldade ou não É doce, marola e suor, a vela tentando expor Brincando por cima da dor, a filha da puta da chur Pra não perder o chute no cor, a garrafa de uído secou Revoar da vida de novo, com o sócio da rua que patrocinou Tô vivendo no mundo aquático, ver maldade nós é telepático Que é problema nós é problemático, sem carro pra quem quer ser simpático Vi o tempo fechado e vi colorir, vi os copes caindo no pop e feio É que o mundo é o dono do tempo, fi, nós é filhos do dono do mundo, eu sei Favela adiantando em cinquenta pés, mas meus pés calejado é de luta É que nós não abaixa esses dez pés, e tem três, escutando a garupa E o Jesse que rocando o alto, tá tipo roubo Tem mais terá de poxa, azul, bebê, ninguém Não pula não, que te mata em tubarão É a aberta da sereia, bate junto com o gravão Não pula não, que te mata em tubarão Mas sente o cheiro de longe, se tá na maldade ou não Na maldade dentro do meu copo, tô falando que eu creio na logo Nosso som é tipo um terremoto, coleção de ferrado e de moto As donas tão perdendo a linha, prendeu fogo dentro da calcinha Nem conheço, mas já esqueci a minha Do jeito de tubarão e um cria Tô vivendo, imagina, não sabe o texto do que eu já passei Hoje nas duas de Brasília, o tubarão é ex Pela andar da carruagem não vai ter jeito não Os encalcados vai morrer do coração Pela andar da carruagem não vai ter jeito não Os encalcados vai morrer do coração Tem na terra de pôr de vádio, pra pescar piranha Exalta e desenvade, as das tem a mãe Hoje é só Juliette, acho Final de semana, começa em Brasília Termina em Angra Não pula não, que te mata em tubarão É a aberta da sereia, bate junto com o gravão Não pula não, que te mata em tubarão Mas sente o cheiro de longe, se tá na maldade ou não Cê é louco hein cachorreira Esse é o Baione Exclusividade O top do Piauí Quer uma produção de verdade? Vai segurando